Olá, senhoras e senhores, Marcos André, o Fiscal do Povo, com mais um vídeo da série Conscientização Política. Gostaria de te fazer uma pergunta e talvez se conseguisse ouvir a tua resposta eu já ia saber que talvez a maioria generalizariam. Todos os políticos são corruptos? Talvez nesse momento e no Brasil que vivemos diríamos que sim, mas eu quero te dizer e te provar que não. Primeiro porque eu estou falando aqui para um público de pessoas que estão em liberdade, não estão presos em presídios. Por quê? Porque são pessoas do bem. Então eu não posso nunca, de maneira nenhuma, generalizar instituições ou pessoas todas como maléficas. Eu sei que infelizmente é pouco, mas existem ainda políticos honestos e corretos. E se eu estou gravando nesse vídeo aqui no momento é porque eu acredito em algum deles. E eu tenho certeza que você que está assistindo um vídeo sobre política é porque você também ainda acredita. E eu quero te convidar nesse ano de 2020, um ano eleitoral. Acredite, não desanime, vá em frente, lute, seja consciente, analise quem é que você vai votar, veja o perfil do seu candidato, veja o que ele faz por você, veja se ele é ficha limpa, se ele nunca se envolveu em roubadeiras e escândalos, veja se a polícia federal não já foi atrás dele, atrás do seu grupo, veja se ele tem um passado perfeito em relação às suas ações e atitudes na política. Então, nem todos são iguais. Existe uma pequena minoria que é diferente. E eu estou aqui te despertando para você descobrir até o processo eleitoral quem são esses. Eles estão aí, bem pertinho de você. Analise com carinho, com consciência e tenha certeza que você vai conseguir dar um bom voto. Forte abraço, até o próximo vídeo.